Tudo bem, dona Pura? Tudo bem. Como é que vai com a senhora? Estou ótima. Por enquanto estou bem. Se o senhor não parar, vou começar com essa safadeza, né? Uma coisinha assim, outra aí. Eu vou continuar bem, combinado? Tá, vai. O que você vai querer hoje? Na verdade, eu já não vou querer nada. Eu vou querer só o contato do seu irmão. Sabe aquele seu irmão que tem uma loja lá em cima de material de construção? Sei, sei, sei. Então, eu queria comprar um ferro. Será que ele tem? Lógico que ele tem. Não. Se você comprar o ferro do meu irmão, vai levar o ferro e vai ficar satisfeita. É isso que vai acontecer. Eu vou levar o quê? Vai levar ferro e vai ficar satisfeita. Porque não há no mundo ferro melhor que do meu irmão. Não há nada. Ele é sólido. Sólido? Ele é grosso. Ele é quentinho. Ele é quente, ele é forte. Ele é indestrutível. Você sabe que... Calma, dona Pura. Calma. Ele vai te levar pro fundo da loja que eu tô falando. Lá pro fundo? Lógico. Na loja? Da loja. Vai mostrar o ferro dele. Sólido. Sólido, duro. Você vai levar o ferro dele e não vai querer levar o ferro de mais ninguém, dona Pura. Eu não vou levar o ferro dele de mais ninguém. Eu não vou levar. O senhor quer saber? É de família. O quê? Eu entendo por que o senhor é assim. O seu irmão deve ser um pouquinho pior. Maneco, sexual. Não. Quem falou em coisas sexuais aqui? Quem falou? Ah, não. Quem falou? O senhor acabou de dizer que eu vou levar ferro. Duro. Sólido. Você que tá querendo? Quentinho. Quentinho. É isso mesmo. Ai, eu quero que o senhor me trate dessa maneira. Eu não falo coisas maliciosas sempre, dona Pura. Não, não, não. Não. Só quase toda hora. Só quase toda vez que eu venho aqui na sua barra. Não, não. Tudo bem. Vamos fazer uma aposta? Vamos. Em dez minutos o senhor vai lançar outra. Ah, é? O senhor vai dizer outra coisa. Vamos apostar? Vamos apostar? Porque, vem, tá, é que vamos apostar. Vamos apostar. A senhora tá bem competitiva hoje, né? Eu não tô competitiva, meu amor. Eu sou competitiva. Eu sou competitiva, você sabe aonde, principalmente? Aonde que você é competitiva? No tênis. Já jogou tênis? Lógico. Esse sim eu sou competitiva. Como é que é no tênis, a senhora? Então quer dizer que se eu colocar a charapova aqui na sua frente... Pode colocar. A senhora disputa. Digo o quê? Disputa. É claro que não. Por quê? Eu sou uma mulher pura, meu próprio nome já diz. Você acha que eu vou ficar falando palavrão assim? Não é palavrão, é coisa de... É coisa de... É santa, né? Santa. Mas santa ignorância essa aqui. Nossa, hoje o senhor tá demais. Não tem moral nem com a tiazinha que colocou... Não, porque tá comigo negou. Mas deixa pra lá. É como eu sempre digo. Homem, é tudo igual. Só pensa naquilo. Ah!